Continua a tremer o centro de Itália. Um novo sismo de intensidade moderada, 3.8 na escala de Richter, abalou esta terça-feira a província de Rieti. O epicentro do sismo situou-se a apenas 3 km de Acumoli, a vila arrasada pelo terremoto de 24 de agosto do ano passado. Este último abalo não provocou nem feridos nem danos materiais, mas fez tremer o espírito da população que há vários meses não tem descanso. Foi bastante forte, curto mas forte. Está a destruir-nos psicologicamente. Estamos assustados como gatos. Em apenas 5 meses e meio foram registados na região cerca de 55 mil tremores de terra. A 18 de janeiro ocorreu o de maior intensidade. Provocou uma avalancha que deixou-se oterrado o hotel Rijopiano, provocando 29 vítimas mortais.